Quem pode, pode! E a gente pode! No PODBAL! Estamos aqui em Catalão, vou mostrar pra vocês aí como é que tá sendo o campeonato goiano da categoria júnior, masculino e feminino. As meninas estão com a parceria aí com a CIT Catalão e os meninos pelo RANDESPA mesmo e também é campeonato goiano adulto, então a gente vai mostrando ao longo aí dos dias e ao longo desse vlog muita coisa pra você aqui, então já se inscreve aí nesse canal pra participar aqui com a gente. Vem com a gente! Todas umas queridas! Queridas, estamos indo almoçar, galera! No PODBAL! Vem com a gente! Vem com a gente! Tá vendo, gente? Vlog de hoje aqui, ó! Vamos copiar! A van chegou! Vamos, gente! Chegou! Quem pode, pode! E a gente pode! No PODBAL! Vem! Vem! Vamos, gente, entrar pra gente mostrar pros nossos eggmores! Gente, aqui, ó! Isso aqui é pra vida de jogos! Não somos patrocinados, só pela OneShot! Yes! Melhor shot que existe! Melhor shot que existe! Pronto! 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 Olha o passe! Lá na outra ponta! Trabalha essa bola! Ali tem… Vai procurando espaço aqui o time do Randesfa! tentando achar, conseguiu achar ali. Ela circular olha ali, tentou de novo é esse jaraco, jaraco não vai, ela não faz ai, ele podia ficar de fone, né? gente, qual é o nome desse shopping? só pra saber, esse aqui é o detenimento do nosso vlog tá? porque o a tristeza dele olá, olá, ele viu gente, a humilhação se não é que foi como que começa aperta o aí, você já perdeu sua chance o o o o o o o o Abertura que lançou na baterra Abertura Eles me deram desse lugar e agora vamos pegar a vedagem E agora vamos pegar a vedagem . 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 já quero te agradecer por ter assistido até aqui se você ainda não é inscrito nesse canal já se inscreve pra participar aqui com a gente toda semana no vlog, pode bão, tá bom? já se inscreve aí pra participar, um beijo tchau, tchau tchau